Olá família quadrinhos que estão do Brasil está começando mais um CDQ News onde pegamos notícias mais relevantes que você precisa saber sobre cultura pop e arte e entregamos o único vídeo e lembrando que todo mês quando você comenta aqui no vídeo do CDQ News ou então no post do Instagram sobre o CDQ News está concorrendo a uma revista da Editora Nemo. Aqui você tem que estar seguindo arroba casa e quadrinhos e arroba também para poder participar. Então sem mais enrolações, bora logo para as notícias. Uma escutana invisível criada pelo artista italiano Salvatore Garau, que só existe na cabeça dele, ele foi vendido em um leilão, nessa semana por mais ou menos 18 mil dólares, o que dá 90 mil reais. A estátua não existe, mas ele disse que o pensamento dele materializa o espaço onde a estátua deveria existir, ou algo parecido. Eu não sou ninguém para poder falar se ele é um artista ou não, mas eu posso falar que bom vendedor ele é, porque ele conseguiu vender essa ideia muito bem. Alguém comprou um Nugget em formato de Among Us por quase 100 mil dólares. Alguém comprou um Nugget em formato do personagem do jogo Among Us por quase 100 mil dólares. E a notícia é essa mesmo, é poder combinar com a última notícia. Bora logo para a próxima. Cozinha do Inverno. O Legado de Júpiter O Legado de Júpiter Série é cancelada pela Netflix Após muita espera, a série O Legado de Júpiter, baseada no quadrinho super hypado de Mark Miller e Frank Keurig, esteve na Netflix, mas ao contrário do que se esperava, não alcançou o sucesso desejado não. Segundo um relatório do Deadline, o serviço de streaming decidiu liberar os atores do elenco das obrigações contretuais da produção, ou seja, mandou todo mundo embora. Desde 2017, quando a Netflix falou que comprou o direito do Legado de Júpiter, ela estava falando que ia fazer um universo compartilhado do tipo da Marvel, mas não deu muito certo não. Assim, eles falaram que a série, essa primeira temporada, custou 200 milhões de dólares. Bem, eu não sou nenhum acionista da Netflix, mas talvez fazer um seriado que custa 200 milhões de dólares da temporada e usar a peruca do Hermes e Renato, pode ser que não funcione muito bem. Fãs de Super Mario Bros. fazem uma versão estendida. Parece que não são só os fãs do Snyder Cut que queriam a versão estendida. O filme de Super Mario Bros. foi lançado em 1993 e apesar de ter sido um fracasso, alguns fãs ainda olharam para a obra com curiosidade. Agora, quase 30 anos após o lançamento do Longo, o grupo de fãs lançou uma versão estendida, com cenas deletadas que foram descobertas recentemente. O The Mortal Dunkel Cut, como foi apelidado, tem 20 minutos de estrechos inéditos, ficando com um total de 125 minutos de duração. Bem, pra que sofrer só com 105 minutos se a gente pode sofrer com 125, né? E ainda falando da Nintendo, o Nintendo fará um museu para mostrar a história da empresa. Mas antes disso, vem, vem dar o recadinho. Olá, vi que você passou bastante tempo animando esses spreads frame a frame, mas eu sei de um jeito bem mais prático de fazer pixel art. Vem comigo. No curso de pixel art do Pátio Digital Academy, você aprende a criar pixel art em 3D de forma diferente e bem prática, utilizando renderizações em 3D. Você vai aprender a controlar a renderização de modelos dentro do Blender, criando imagens pixeladas. E também vai aprender conceitos que vão te ajudar a controlar a renderização para criar os efeitos e sprites desejados para o seu jogo. Você deve estar se perguntando quais motivos teria para fazer isso em 3D e depois transformar pixel art. Eu sei, parece mais complicado do que só fazer frame a frame, mas pode ficar despreocupado. Trabalhar em um modelo 3D te permite uma série de recursos que a animação frame a frame normalmente não permitiria, como a praticidade de iluminar os cenários, você não teria que desenhar as sombras por exemplo, já que o render fará isso por você. E também poderá usar os recursos de câmera, como rotacionar objetos, sem ter que criar cada frame novo. E esses são apenas alguns dos exemplos do que você pode fazer utilizando este método de pixel art. Espero te ver em breve aqui no Pátio Digital. Até logo! A Nintendo acaba de anunciar um museu da empresa, que deve ser inaugurado no Japão até março de 2024. O Nintendo Gallery, como foi chamada, vai mostrar histórias do desenvolvimento de produtos para o público, assim como algumas exibições e experiências nintendistas. A Nintendo agora tem parque igual da Disney, tem um museu, expandiu em diversas áreas diferentes, parece que vai ter um universo cinematográfico dela. O que falta? Comprar marco em Star Wars? Agatha seria bem diferente em WandaVision, revela a roteirista. Foi a Agatha e mais ninguém? Só que não. Apesar da música ter ficado para sempre gravada na mente dos fãs de WandaVision, inicialmente a personagem não teria esse papel de antagonista e seria mais como uma mentora da Finticeira Escarlate, mais parecida do que é nas histórias dos quadrinhos. Em entrevista a Rolling Stone, o roteirista Jack Shepard revelou que originalmente a personagem da Agatha estava mais como uma mentora especialista em magia. Uma das coisas que nunca mudou foi que no final a Wanda teria que dizer adeus ao visão. Ah, e lembrando que você pode fazer ainda as inscrições do workshop da feira. A feira de quadrinhos, inclusive a gente acabou de jogar bem, né? Joga que legal. Está com inscrições para workshops que são gratuitos. Então o que você pode fazer? Você vai clicar no link que está nesse vídeo aqui e você pode se inscrever. Se liga aí! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O novo filme do diretor Digimon e Samurai Champloo O estúdio Shizu revelou um trailer legendado de Belly, o novo longo animado do Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda é conhecida por filmes animados japoneses como Digimon, Yu Yu Hakusho e Samurai Champloo. O cara manja mundo. Na trama, Suzu é uma garota de 17 anos que perdeu a mãe muito cedo em um acidente e mora numa cidade rural com o pai. Então ela descobre um mundo virtual, o mundo chamado Yu, e cria um avatar chamado Belly, que acaba se tornando mundialmente famosa por conta de suas músicas. A jovem então encontra uma criatura misteriosa que parece um dragão. Curioso com o roteiro? O filme ainda não tem data de estreia no Brasil. O que não pode perder é a Feira da Casa dos Quadrinhos, que vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de junho, com conteúdo de 3 dias online, com muitos nomes de pesos no mercado de quadrinhos, de animação e afins. Vai ser um negócio fantástico. Então, feirodequadrinhos.com.br. Acessa lá e você vai gostar. She-Hulk. Mark Ruffalo aparece em foto no set da Marvel. She-Hulk, a série da Mulher-Hulk, já está sendo gravada e agora foi revelado que Mark Ruffalo, o Hulk do MCU, já está no set para filmar a sua participação no programa da Disney+. A informação surgiu em fotos de bastidores divulgadas pela atriz e dublê Anais Almonte, que compartilhou as imagens em seu perfil pessoal no Facebook. Muito se dizia se Hulk ia ter espaço em uma série, em um seriado, uma vez que é um personagem bem caro de se ter em tela. Com esses efeitos, tem chance que a distinta concorrência fique verde de inveja. Iron Studios revela Diorama Incrível de Caverna do Dragão. Durante uma transmissão, na noite do dia 28, a Iron Studios revelou um novo Diorama em escala 1x20, que traz não só apenas a Tiamat em toda a sua fúria, como o grupo de aventureiros de Caverna do Dragão. O item é cheio de detalhes e ação, sendo possível ver cada um dos personagens usando seus poderes para enfrentar a poderosa oponente. E aqui, antes da gente terminar, avisar pra você que o palco do CDQ.com, o palco da Feira de Quadrinhos, tá muito especial. A gente tem, olha só, artista que vai falar com a gente da França, a gente tem artista que trabalhou na Disney, a gente vai ter um quadro lá, um palco, só com mulheres fodas no quadrinho, então assim, tá muito especial. Não perca, viu? Mais informação você vai ver no site feirodepadrinhos.com.br E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, que inclusive, deixando seu comentário, você vai estar concorrendo a uma revista da Editora Nemo. Lembrando, tem que seguir a Arroba Casa de Quadrinhos e a Arroba Editora Nemo, né? E é isso. Até a próxima semana e te vejo na Feira da Casa, hein? No palco do CDQ.com. Vamos voltar ao trabalho! No palco do CDQ.com.